Hoje eu vou chamar a atenção para vocês para um vídeo do Oriel Brito, do canal Pedras Preciosas Garimpo, que está no ar. Ele fala a respeito de legalização, nota fiscal, sindicatos. Então, nesse ano que está entrando agora, vamos prestar atenção um pouco nisso, de se associar, juntar duas, três, quatro pessoas para registrar uma área, para trabalhar legal, poder tirar nota fiscal. Quem tem mais dificuldades, se juntar a cooperativas, sindicatos. Vamos prestar atenção na gente se juntar em todos os estados, em todos, para conseguir alguma representatividade no Congresso, no Senado. Vamos aproveitar esse ano, que é um ano eleitoral, para a gente começar a caminhar dentro da lei e nos tornar realmente o que nós somos, trabalhadores, que querem desenvolver o país. Então é isso que eu vou pedir para vocês. Vamos tomar agora, em 2022, esses objetivos. Legalização da nossa área, correr atrás e nos sindicalizar, nos agrupar, para a gente conseguir fazer alguma coisa dentro da nossa área e não sermos mais considerados bandidos, como muitos pensam aí. Vamos lutar contra a mídia, contra as grandes empresas que jogam a gente para essa ilegalidade. Então, vou falar mais disso mais para frente, mas hoje é só um vídeo rápido para botar isso na sua cabeça como resolução para o ano novo. Até mais. Tchau.